E aconteceu hoje uma importante discussão na Universidade de São Paulo, a USP. O evento Memória, Verdade e a Justiça, passado e presente na América Latina, tratou de temas como o genocídio da juventude negra, os massacres de trabalhadores rurais e indígenas e a omissão da justiça. A reportagem é de Vanessa Nakazato. Acompanhe. Este professor de filosofia da Universidade Federal de São Paulo afirma que o Brasil é um dos países que mais assinam acordos internacionais de direitos humanos no mundo. Mas se na teoria o país assume o compromisso de proteger a vida e a dignidade de seus cidadãos, na prática não é o que acontece. Mesmo com o fim da ditadura militar, o Estado continua perseguindo, torturando e matando todos os dias. Os processos de transição das ditaduras para as democracias foram feitos na América Latina de forma muito controlada pelos antigos regimes autoritários. Então há uma série de heranças e de estruturas que não só permaneceram nos regimes democráticos, mas tiveram continuidade. Se manteve uma certa estrutura e se sofisticou essa estrutura de Estado violento. São só as polícias, estruturas de delegacia, de prisões, de sistemas de internamento de adolescentes. Nesses locais se tortura comumente até hoje. O terrorismo de Estado foi debatido hoje no seminário Memória, Verdade e Justiça, passado e presente na América Latina, promovido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Acadêmicos, estudantes e movimentos sociais discutiram por que países democráticos mantêm práticas ditatoriais. Promovemos um evento como este porque pensamos que é necessário que a universidade debata o terrorismo de Estado na sua dimensão passada e presente, as suas projeções no presente. Um dos exemplos de autoritarismo e repressão praticado pelo Estado é o caso do catador Rafael Braga, preso no Rio de Janeiro após as manifestações de junho de 2013. Rafael foi pego com uma garrafa de desinfetante e, posteriormente, condenado a mais de 11 anos de prisão por tráfico de drogas. O Rafael Braga é um dos casos mais sintomáticos desse sistema. Ele é um caso que é particular por ser o Rafael, por ter a sua família. Eu acho importante falar sobre isso porque, senão, a gente despersonaliza, a gente tira a humanidade do ser. É um ser humano ali que está passando por tudo isso, ao mesmo tempo que ele não é único de modo algum. Porque todos os dias a gente tem casos similaresíssimos do Rafael Braga em todos os lugares. Segundo o professor de filosofia, isso acontece porque os brasileiros não sabem o que foi, de fato, a ditadura militar. Há pouco conteúdo acadêmico sobre o assunto e os repressores, além de ficarem impunes, ainda são homenageados. O Brasil fez uma nova Constituição em 88 e todo o sistema de segurança nacional e de segurança pública foi mantido igualzinho ao que era na ditadura. Eu vejo uma mudança de discurso, eu vejo pessoas a fim de lutar, a fim de mudar, eu vejo pessoas dentro da política muito bem intencionadas. Então, é o momento para a gente se unir, não baixar a cabeça mesmo, né? Porque cada vez que algo assim acontecer, a gente achar que não consegue, não vale mais a pena nem estar nesse evento, nem estar aqui falando com você. Nada disso faz sentido.